Bom, pessoal, eu demorei vários dias a me posicionar sobre a questão do aborto, de ser contra o aborto em todos os casos, de achar que o aborto não é a solução, ele sempre só mais um trauma, além de ser a morte de uma criança, sempre o aborto é a morte de uma criança e às vezes acaba mais tragicamente ainda sendo a morte da criança e da mãe. Enfim, eu não queria falar sobre isso, eu não gosto de me meter em polêmica, eu fico mal, eu passo os dias entristecido, eu não gosto de ser atacado nas redes sociais, mas de vez em quando, quando o assunto é importante o suficiente, eu sinto que eu tenho que dar a minha opinião, eu dou a minha opinião sem medo, de peito aberto, sempre sou claro no que penso e, bom, e aí vamos lá, né? Eu acho importante também de vez em quando que alguém da classe artística venha se posicionar e dar argumentos e razões que vão contra o que a maioria ou quase totalidade da classe pensa, né? Porque parece que nós somos um grupo homogêneo, não somos, mas a verdade é que poucos têm a coragem e o peito de se levantar e falar, não, 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 eu não penso assim e eu não tenho esse problema, não é fácil para mim, eu não gosto de me dispor com ninguém, eu sou um artista, como todo artista, eu quero ser amado, né? Eu gosto de aplauso, não gosto de ser xingado, mas um tema tão importante assim, eu senti que eu tinha que dar a minha opinião e eu dei a minha opinião aqui esclarecendo fatos, argumentos, dando as minhas razões, sem xingar ninguém, não falei de religião em momento nenhum, né? E aí eu vejo o seguinte, a resposta que eu recebo é xingamento, ou seja, é sempre o argumento ad hominem, não tem como provar que a vida não começa na concepção, não tem como dizer que uma criança não morre toda vez que um aborto é feito, então o que eles fazem? Eles vêm e te xingam, né? E uma das coisas que falam muito é assim, Ah, mas quem que você adotou? Você nunca adotou ninguém. Bom, tecnicamente o aborto, a adoção nem seria para uma pessoa como eu e a Letícia, né? Porque a gente fica junto e graças a Deus as crianças nascem, né? Temos aí seis filhos e a fila de adoção é gigantesca no Brasil, então a gente entrar na fila de adoção seria tomar o lugar de uma família que não pode ter filhos e que quer um filho. Mas eu vou contar uma história aqui que há 14 anos eu calo sobre essa história. Mas como a Letícia já contou essa história uma vez, eu vou contá-la aqui hoje. Pela primeira vez eu vou contar essa história publicamente. O meu filho mais velho, Vicente, é adotado. Eu adotei o Vicente. Porque quando eu encontrei a Letícia, que a gente se reencontrou para ficar junto, para namorar, para se amar, porque a gente se conhecia como amigos, a Letícia estava grávida. Uma gravidez que veio fruto de uma relação abusiva que ela vivia. O cara não queria ser pai. Uma das sugestões do cara foi, você não vai ter esse filho, né? E a Letícia falou, não preciso de você para nada, eu vou ter esse filho sozinha. E voltou para a casa dos pais e quando a Letícia estava com mais ou menos 5 meses, a gente se encontrou e eu me apaixonei por ela. Eu sabia que eu ficaria com ela o resto da gravidez. Seria o pai daquela criança e ficaria com ela para sempre. Então depois que o Vicente nasceu, eu entrei com todos os processos legais que tem que entrar para adotar o Vicente. E o Vicente hoje, com muito orgulho, tem o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe no lugar de vô e vó. E o Vicente conhece essa história, porque eu conto essa história para ele desde que ele nasceu. Nunca nenhum fato foi omitido do Vicente. Ele sabe que em algum lugar ele tem um pai biológico. E um dia, se ele quiser, ele vai poder conhecer esse pai, vai poder conviver com ele. Mas o Vicente só vai ter essa oportunidade porque ele nasceu. Porque a Letícia teve a força e a honra de falar eu vou ser mãe desse menino sozinha. Mas olha só como é o destino. Antes que a criança nascesse, eu apareci na vida dela. E esse menino não passou um único dia da vida dele sem pai. Eu estava na maternidade no dia que o Vicente nasceu. Então, por mais desesperadora que seja a situação, a gente não sabe do futuro. A gente não sabe que graças o futuro e o destino pode nos trazer. Então, é não. Não contra o aborto. Não contra a morte. Porque isso sim é colocar um ponto final. É coroar de fracassos, de fracasso, uma tragédia. Ao passo que você dizer sim para a vida é o começo. Pode ser o começo de uma coisa gloriosa. De uma coisa maravilhosa. Ninguém sabe o que vai ser daquela vida que vai nascer. Às vezes, aquele filho que você não queria, não digo nem só no caso gravíssimo de um estupro, mas às vezes porque não era a hora, porque não era conveniente, aquele vai ser o filho que vai cuidar de você na velhice. Aquele vai ser o filho que vai tirar uma família inteira da pobreza. A gente não sabe nada do futuro. E a gente tem que viver com coragem e com esperança. Então, para todos vocês que estão aí me xingando e achando que o melhor argumento que vocês têm contra mim é que eu nunca adotei nenhuma criança, procurou outro argumento. Porque eu adotei uma criança. Eu sou o pai de um menino cujo pai biológico não quis ser pai. Sacou? E para você, homem, que fez um filho numa mulher, você tem a responsabilidade de ser pai desse moleque, dessa menina, para sempre, para o resto da sua vida. não incentive isso, não incentive a morte do seu filho. Resgate, se você tem um relacionamento, você está afastado, resgate essa criança. Toda criança precisa de pai. Vamos afogar o mal em bem. Vamos afogar o mal em bem. É isso que a gente precisa fazer. Sacou?